Adoto como relatório tudo o que consta nos autos do processo, o Ministério Público ofereceu denúncia contra a DCDS. A denúncia diz que no dia 13 e 10 de 2019, por volta das 17 horas, a vítima CDJD foi agredida fisicamente ameaçada pelo acusado. Excelência, em linhas gerais, houve uma acusação contra o acusado, não foram produzidas nenhuma prova em juízo e, evidentemente, como não foi produzida nenhuma prova em juízo, o Ministério Público não pode pedir a condenação, na vez que as provas produzidas no inquérito policial devem ser renovadas em juízo, sob o manto contraditório de ampla defesa. Os dois policiais compareceram de nada, sabiam, o acusado exerceu seu direito de silêncio, testemunha de defesa foi dispensada, assim como as testemunhas de acusação. Vale ressaltar que não é a primeira vez que o Ministério Público tenta, de forma bem forte e através dos sistemas disponíveis, localizar a vítima, mas aí quando a vítima realmente não quer ser localizada, infelizmente nós temos a obrigação de pedir a absolvição do acusado por absoluta falta de provas. Quero registrar aqui, meu pesar, por mais um processo em que não se consegue localizar a vítima, portanto o Ministério Público aqui é obrigado a pedir a absolvição. São os termos da excelência. Obrigado.